Tudo nas mãos dele, Riots, 1x2 pra W7M Esse é o segundo mapa miragem, o primeiro W, a Detona ganhou Pronto, acertei o placar aí galera, perdão Riots, 1x2 Já deu a Hs pra cima do PRT, o PRT tá com 2 de vida Tem que ficar estreifando, ele deleta o Tiburcio, Riots, 1x1 Pode pintar Highlight pro jogador W7M PRT tem apenas 2 de vida Vai ser pego de lado e vai garantir a kill Três no total, um